Ouvir o pina de amazes práticas, e o povo é alto da mulher que mora aqui. E o sol vai entrar, que lá nos fúbios, e o mundo se trata a pátria resistente. Se o Senhor não vai ser cobrado, conseguimos conquistar com o braço forte. E o Senhor não vai liberar a ti, desafia o nosso peito a própria morte. O Padre amado, que é o largar, que é o jovem da morte. Pra partir do mundo, que é o sucesso mais vivo, de amor e de esperança até a leste. Seu Deus conosco, o céu nos abrigo, a imagem do poder mais padece. O Senhor não vai liberar a ti, desafia o nosso peito a própria natureza. E o céu nos abrigo, a imagem do poder mais padece. E o Senhor não vai liberar a ti, desafia o nosso peito a própria natureza. O Senhor não vai liberar a ti, desafia o nosso peito a própria natureza. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL